Fala galera, e aí beleza galera? Tranquilites? Porra galera, esse aqui é... Opa, onde que eu tô indo essa porra aqui? Pera aí. Eu já vou parar na porta que eu vou ter que equipar aqui com o King's Ring, que é o anel dos reis. Eu só coloco ele no dedo e tiro aqui, e já volto pra acionar essa porta, e só vai abrir se eu tiver com essa porra desse anel no dedo, velho. Então aí, beleza, já até tirei o anel. Pô galera, esse aqui, eu tô tentando fechar o jogo aqui, aliás eu descobri um jeito de fazer o último boss de Dark Souls 2. E acredito eu, eu já até tava treinando aqui agora aqui, um jeitinho aqui manhoso de matar esse boss. E achei um jeito que eu achei até que ele ficou meio que mais tosco do que o ruim, pra tá matando aí. E a minha primeira zerada, e eu quero tá compartilhando com vocês aí, a minha primeira virada de Dark Souls 2 da minha vida aí, com a galera aí. Beleza? Mesmo com a imagem não tanto boa, eu não posso deixar isso aí passar no liso com vocês não, velho. Eu quero compartilhar. E aproveitando aqui esse caminho aqui, velho, puta que pariu, velho, é 30km, velho. Por que que não coloca o bagulho perto aqui, velho? Tem que andar um bagulho de 30km pra chegar aí. Esse é pra tomar tempo da vida da gente, esse jogo é foda. Mas eu tô pretendendo, galera, enquanto eu não consegui o recurso aqui pra eu conseguir fazer os vídeos com qualidade melhores, eu tô pretendendo postar esses vídeos com essa qualidade no meu canal secundário. Então eu falo o que vocês acham aí, beleza? Que eu preciso da opinião de vocês aí. Meu canal é formado, eu ensino da opinião de vocês. Eu já vou estourar essa, soltar essas magia aqui. Isso aqui é uma armadilha, velho. Essa magia aqui tipo aeromancia é muito massa. É uma armadilha aqui. Aquelas paradinhas que ela tá soltando ali, deixa eu com o cucu sede, velho. É foda. Olha lá, ela já saiu lá, já entrou na bola. Eu já soltei a outra. Eu soltei o rio de um ruim de fogo nela. Vou ter que ficar ligado aqui, porque é meio que foda. Eu não posso enxergar perto daqueles bagulhos ali, não. Então, olha só que massa essa magia, velho. É flame, soaring, pera aí que eu tô olhando aqui. É essa aí que tá aí, é flame. Eita porra, tá vendo? É porque quando eu posso esfoliar, velho. E eu vou usar esse item aqui que restaura os bagulhos que eu já usei. Se eu ver, eu vou estar mostrando pra vocês aí. Aí, ó, tá vendo? Ela voltou duas. Então agora eu vou estar usando aqui. Eita porra, não deu dano na bicha não. Por quê? Será que é porque eu tô de um? Esse bagulho é meio louco. A princípio eu tava achando que ela não tomava dano, porque ela tava dentro daquele quadrado que ela formou. Que deixa a gente com o Poisoned. Mas eu não entendi, realmente não entendi. Ali, aqui, em Cuba, eu achei que ela encontrou. Eita porra, aí, ó, some. Sempre aí, caramba, peguei o bagulho, ó. Ah, não, não, tá de boa, tá de boa. Tô concentrado, velho. Olha lá, ela fica soltando magia. Tem dois jeitos fáceis de matar esse boss. Ou você fica muito colado. E quando ela solta aquelas paradinhas ali, que deixa a gente com o Poisoned. Olha só, velho, que bosquista. Se eu bater ali, que aquelas paradinhas somem. Então, eu fico colado. Eles viram das espadadas. E bato ali. Olha que massa, leva e explora. Então, agora você acha que tem a ver com a distância, alguma coisa? Me ajuda aí, galera, porque realmente eu não sei. Mas foi o jeito mais fácil que eu achei de fazer ela aqui. Como você está vendo aí. E pra finalizar, se eu conseguir finalizar... Eita porra, se eu finalizar aqui, Eu vou finalizar ela com a Dual Sword, velho. Pois é. Olha o dano, velho. Que escroto, mano. Ih, agora eu peguei com o Cuco Sete. Fudeu. Vou ter que tomar uma pinga aqui. Já tomei o... Usei o item. Eu vou colocar o nome do item depois aí pra vocês, tá, galera? Eu não decorei o nome dessas porra aqui ainda, não. Eu sou burro pra decorar os barros. Olha lá, velho. Que paia que fica. Tá na alma, bichinha. Aí, ó. Agora... Mais um boss death. E o último boss death é dead. Aí, ó. Fica de engano aí. Eu peço desculpas, galera. De coração. Em relação à qualidade dos vídeos aí. Então, acho que eu vou estar fazendo isso sim. Estou postando... No canal secundário aí pra vocês. Deixa eu pegar a Souza aqui. Porque eu estava treinando e eu morri pra ela por querer. E onde que eu vou aqui, velho? Pra fazer o final dessa porra. Tô perdido aqui. Piscou. Piscou a tela. O final, ó. O final tá aí, ó. Vou deixar o final pra vocês. Eu vou ficar calado aí. Spoiler, hein, velho. Quem não quiser ver, para o vídeo aqui, hein. Estranho. Eu não escolhi final do mal ou do bem. Porra é essa? Será que tem? Eu não vi fogueira. Eu não vi nada aqui. Fala aí, galera. Alguma coisa aí. Me ajuda aí. Porque realmente eu não sei. Mas eu não tô ligando muito também, não. Porque eu pretendo zerar esse jogo aqui muitas vezes. Mas eu queria fazer o primeiro final, o final bom. Se é que tem dois, eu nem sei. Se isso aqui, eu sei lá. Mas olha só, tá dando a impressão. Vamos ver. Vou ficar calado e vou assistir. Que é a primeira vez que eu tô assistindo o final aqui. E tô vendo qual qualidade é ruim aqui. Só pra dar gravando, velho. Vou tentar pôr essas legendas em português pra vocês aí na hora que eu edito o vídeo. Ah, já ficou melhor que o do do 1, né? Do Dark Souls 1. Ficou maior. Estranho, realmente. Só falta essa porra sentar nesse trono, velho. Grande Sovereiro. Pegue seu trono. Olha, velho. Que esquisitão. Fala aí, galera. Respeito dos finais do jogo, porque realmente eu tô perdido. O que está lá atrás? Só você pode ver. Aí você vai ficar dentro desse buraco aí, ô burro. Ó, você tá doidão, meu filho? Sai daí, velho. Ah, velho. Será que tem como fazer? Velho, eu sabia, velho. Eu tava com medo, velho. Eu não sei o que eu vou fazer aqui, ô. Será que eu fiz o final? Eu não quero, velho. A primeira zerada tem que ser bonzinho. Porra, velho. O final ruim a gente faz. Olha, velho. Cara, essa música é linda. Pô, galera. É isso aí. Espero que vocês gostem aí. E já peço desculpas adiantado. Pra vocês aí, por causa da qualidade do vídeo. Estejam opinando aí. Ou então, quando sair, eu comprar a placa boa de captura aqui. Eu vou estar repassando esses vídeos aqui pro canal secundário. E eu vou estar refazendo esses vídeos. Porque eu já tô com uma lista enorme aqui. Local sorcerers. Local magias. E local miracles. Eu tô com uma lista de vídeos pra fazer aqui. Mas, por enquanto, eu não quero fazer com essa qualidade pra vocês. Que é óbvio que vocês merecem um bagulho com uma qualidade muito melhor. Por enquanto, eu não tô tendo perna pra tá comprando a placa de captura boa. Mas eu já tô avançando devagarzinho. Eu tô chegando lá. Então, é isso aí, galera. Tudo de bom pra todo mundo. Espero que gostem. Valeu. Likezinho. Se inscreva se não for inscrito. E até mais. Se inscreva se inscreva no canal.